Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Sniper Amador, estamos aqui para mais um vídeo, guardar aqui o cafezinho, tomando aqui um cafezinho. Pessoal, esse é o primeiro vídeo do ano de 2022, ó, canal Sniper Amador na área, querendo agradecer aí o nosso crescimento de 2021, né? A gente começou a postar vídeos em 2021 e chegamos aí em 2021 a marca de quase 6 mil inscritos já, né? Então, para o pessoal que acompanha a gente, para o pessoal que gosta do nosso trabalho, que gosta dos meus vídeos, na verdade, né? Tem muita gente que acha meus vídeos longos. Ah, Alexandre, tu fala demais e tal, enrola o negócio. Mas, pessoal, eu gosto de falar de uma forma, de explicar de uma forma que a pessoa possa entender facilmente, entendeu? Eu não gosto de aquele negócio meio complexo, assim, cheio de direto ao ponto, né? Eu gosto de ir mostrando as coisas devagarzinho, como é que se faz e tal, porque é dessa forma que eu gosto de aprender, entendeu? E eu acredito que muita gente que tem dificuldade, a maioria dos meus vídeos é sempre para aquelas pessoas que têm muita dificuldade, dificuldade, logo no começo, não tem ajuda de uma outra pessoa, de um profissional, né? Perto. Então, meus vídeos é voltado para isso, para sempre estar mostrando da forma mais simplificada possível, mostrando tudo direitinho, assim, repetindo, né? Demais. Tem gente que falou nos comentários aí, Ah, Alexandre, mas teu vídeo repete muito. É, pessoal, eu não sou um profissional, né? De conteúdo, né? Então, logicamente, eu não tenho técnicas de ensinamento, né? Mas, da forma que eu gosto de aprender, eu gosto de passar para as pessoas, principalmente o pessoal que está iniciando, né? E estamos aqui, ó, com a nossa 9mm, queridinha 9mm. Rapaz, depois que essa carabina chegou, a minha 5.5 quase ficou de lado, né? Mas eu gostei tanto dela que fiquei com ela. E quem não assistiu ainda o vídeo, volta no nosso canal, lá embaixo, que tem um vídeo atirando com ela de red dot a 50m. Quando eu terminei o vídeo, eu fiquei, caraca, mas o vídeo ficou bom, cara. Porque, pessoal, acertar de red dot é uma coisa, né? É bom. Só que acertar de red dot a 50m é outra coisa. E eu fiquei muito orgulhoso de mim mesmo, né? Então, quem ainda não assistiu esse vídeo de red dot a 50m, volta no nosso canal lá embaixo, que tem uns vídeos lá, a gente acertando em latinha. Latinha de 250ml, que é uma latinha de cerveja, assim, estava cheia d'água, e a gente estava atirando lá a 50m, né? Medido na trena, porque meus vídeos é sempre assim. É cheio de detalhes, entendeu? Não, mede na trena. Comigo é assim. Não é o cara dizendo assim, história de caçador. Não, estava 100m, estava 50m. Não, a gente mede na trena e mostra nos tiros, na verdade. Entendeu? Então, esse é o tipo de conteúdo que a gente sempre vem trazendo para os nossos seguidores aí do canal, né? Que gostam do nosso trabalho, que comentam, né? Então, a gente pede para as pessoas que sempre deixam um comentário, deixam uma sugestão de novos vídeos, né? Esse é o primeiro vídeo do ano. Esse ano, esse final de ano e esse começo de ano, eu fiquei bem atarefada, né? Em termos de trabalho e tudo. E aqui na minha região está chovendo muito, então, basicamente, a gente ficou sem muito tempo para fazer vídeo. Mas agora já deu uma melhorada, eu já dei mais uma acalmada no trabalho um pouco. Eu tenho dois trabalhos, que é a venda das carabinas PCP Javali, né? Trabalho para a fábrica prestando serviço de atendimento aos clientes, né? Que aí eu vou deixar até meu contato aqui. Quem tiver dúvidas sobre as questões das carabinas da fábrica Javali, pode entrar em contato com a gente, que a gente tira as dúvidas sem compromisso, né? Além do trabalho com a fábrica Javali, de organizar os pedidos, de tirar as dúvidas dos clientes, de apresentar o produto Javali para os clientes, eu também tenho uma barbearia, né? No qual eu tomo conta, eu, mais meu irmão e mais dois funcionários. E final de ano foi bem corrido, a gente trabalhou bastante, né? Sabe como é que é barbearia fim de ano, né? Então a gente correu bastante e aí eu fiquei muito sem tempo. O último vídeo que eu postei já está até com alguns dias aí. Mas estamos de volta. Quero desejar a todos um feliz ano novo. Que Deus possa abençoar todo mundo. E a gente está aqui, tá? Sempre à disposição das pessoas para tirar dúvida. Tem gente que entra em contato comigo para tirar dúvida com relação a outros modelos de carabina. A gente tira sem problema nenhum, né? Então nossos contatos estão sempre disponíveis, né? Tanto meu contato pessoal, quanto o contato profissional, né? Que é da fábrica Javali também está disponível nos vídeos, nos comentários aí. Sempre eu deixo disponível para as pessoas entrarem em contato com a gente, tá bom? Então, mais uma vez, agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal. Ao pessoal que assiste nossos conteúdos, né? Eu estou devendo alguns conteúdos que eu vou estar fazendo ao longo do tempo aí, né? Então, só peço calma para vocês, se inscreve. Sempre esteja assistindo nossos vídeos aí que a gente vai postando, tá? A gente vai dando um jeitinho. Vai sobrando um tempinho e a gente vai postando os vídeos aí para vocês, tá bom? Eu estou devendo um vídeo aí que é sobre a questão da bomba manual, né? A gente arrumar essa bomba manual. Eu vou estar fazendo isso essa semana, o próximo vídeo vai ser sobre isso. E o próximo vídeo que a gente vai fazer é sobre a durabilidade da carabina PCP Javali. A gente vai fazer um vídeo top, mostrando como ela é robusta, como ela é top na questão de durabilidade no uso ao extremo. Vocês vão ver atirando dentro d'água aquele negócio todo. Vocês vão ver, se acalma, se inscreve no canal aí que a gente vai estar fazendo esse vídeo aí. Eu já estou com a ideia na cabeça para fazer esse vídeo aí. E eu só estou esperando a oportunidade e a gente vai fazer, tá certo? Pessoal, um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.